E aí galera, quem não me conhece, meu nome é Dario Tognetti, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai gostar um dia. E hoje, tô aqui na minha nave, no meu carro, com o meu grande amigo, meu parceiro, Magno de Colombo. Beleza, e vamos subir o Morro de Guaraú hoje, fica no interior de São Paulo, Vale do Ribeira, no Cajati. E galera, se você já gostou da ideia, já deixa seu like, compartilhe, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, fechou? E aí Já tinha daqui 5 minutinhos, hein? Galera, só queria desabafar, falar uma coisa com vocês. É a primeira vez que eu vou, digamos, pra Cajati e ir nesse lugar, nesse morro. E eu acredito que também é a primeira vez sua. Primeira vez também. E nós estamos metendo louco, falando assim, indo nesse lugar, mas não conhecemos. Então, falamos, vamos encontrar com o nosso amigo, o nome dele é Anderson. Eu vou mostrar pra vocês quem é Anderson, quem é esse cara. Então, espero que vocês gostem, nós já estamos chegando. Aqui é a famosa entrada em Cajati, depois do pedágio, damos setinha, entramos na primeira direita. Tchau, tchau. Nossa estrada. Seguinte, vamos subir, vou mostrar onde que é a entrada do famoso Morro do Guaraú, aqui em Cajati. Tô numa estradinha de barro, deserto. Bem desertão. E vamos subir, vamos escalar esse negócio logo. Vem com o moço, mano. Seguinte, nós andamos nem quantos minutos? Nem 10, nem 15 minutos. E tá um sol, calor. Tô, eu não tô conseguindo respirar, tô com dor nas costas. Eu nem sei como o Magno tá lutando. Sei como também, tá que tá. Tá que tá? O pulmão aqui, o polegado. Olha a estrada. Aqui só tá nós aqui. Arranjamos dois cachorros aqui de guia, que tão lá na frente, lá, mostrando pra nós como que chega. Não tô conseguindo nem falar. Ai, cara, não aguento, velho. Só queria desabafar o negócio com vocês. Anderson. Anderson não veio com nós. Eu não sei o porquê, eu acho que o bicho tá dormindo. Obrigado, hein, Anderson. Valeu, meu. Pra que academia? Puta. Caminhada. Cadê você, Magno? Ei, Magno. O nosso companheiro tá ali no lado, ali, ó. Nossos guia ali. Mano, não tô aguentando, velho. Viu o cara falando ali? Você tem chão ainda pra andar, tal? Desanima, mas... Era melhor ter subido de carro, mano. Eu não sei por que eu fui fazer essa loucura. Eu não sei por que eu quis vir aqui, velho. Tá me arrependendo já. Eu tô muito na loucura. Você tá lá, tá na loucura. Que essa loucura? Continua? Não sei o resto. Ah, não dá. Espero chegar pelo menos pra metade. Tirei até a camisa aqui. Eu não tô aguentando de calor nesse sol. Subimos 11h55. Começamos a caminhada. Já são meio-dia e 23h. Não sei se conseguem ver. Mas foi esse horário. Andamos o quê? Meia hora, né? Meia horinha. Meia horinha. Meia horinha. O Magnão tá quase morrendo aqui. Tá falando um monte. Né, Magnão? Que jeito. Meu, é complicado. Ó, quem não conhece nossos guias, esses são nossos guias. Não sei de onde que vieram, mas estão acompanhando nós. Agradeço. Não sei se foi Deus ou foi o destino que mandaram um cachorro preto e um cachorro branco, né? Pra poder acompanhar nós. Que morro aqui. É louco. Olha que ventinho gostoso. Tamo indo. Ah! Já tamo na metade do caminho. Já pegamos essa imagem linda, maravilhosa. Hoje tá quente, hein? Tá um calor de... Quantos mais ou menos, Edu? Olha, tá quase 50 graus. Sensação de 50, né, Edu? Tá bem quente. Bem quente, quente. Mas o lugar é lindo, 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 lindo. Maravilhoso. E vamos que vamos, hein? É. O grande morro. Ali é o nosso ponto. Nosso desejo, digamos assim. Que... Nossa fim de caminhada é lá em cima. Caramba, tô parecendo Wolverine, mano. Mas... Vamos chegar. Logo a gente chega lá. Vem, mano. Vamos embora. Vamos embora? Mais umas três horas. Três horinhas, né, chega lá. Vai continuar mesmo? Bora que embora. Bora, vamos, vamos. Vai mesmo? Vê, mano. Quero só ver, quero só ver. Tá, tá, tá. Tá na ao vivo, tá na ao vivo, hein? Tá na ao vivo, mano. Ai, ai. Chegando lá no morro, vou deixar minha camisa lá. Pra falar que uma parte de mim ficou. É? Vai deixar alguma coisa lá em cima, né? Deixar a nossa marca lá. Eu vou deixar meu par de tênis lá em cima. Depois eu vou descer a descalça. Vai descer a descalça? E se isso aí quer pagar pecado? É. Né? É louco, mano. Vamos aprontar na vida, viu? É. Vem aqui pra Cajati. Vem aqui pro morro do Garaú. Porque aqui, você não vai precisar nem pra ir pra igreja. Aqui você já até paga o pecado. Entendeu? Quer um recado aí? Fale uma frase aí. A frase do dia. Qual é a frase do dia? Tem amor ao próximo. Tem amor ao próximo. Você vai te ver tudo sem morro aqui. Exatamente. É nóis. Tamo junto. E aí, galera. Tamo aqui já chegando no final, digamos assim. Nós subimos lá. Filmamos. Foi cansativo. Foi cansativo. Não deu muito pra tirar a foto, por causa que meu celular tá começando a descarregar. Mas, pelo menos, tô conseguindo gravar e foi trabalhoso, mas vale muito a pena. Então, você que me acompanha no YouTube e que querem conhecer minha cidade, o Vale do Ribeiro, assim, eu indico esse lugar, que é Cajati, aqui o morro do... Como que é? Guaraú. Guaraú. Vale muito a pena. E é isso. Tá legal? Isso aí. Vamos descansar agora. Tá terminando a tarde já, né? Exato. Vamos comer. Vamos ir embora, comer, que nem almoçamos, né? Tomar um banho também que tá foda, né? É, tá foda. Rapaz, peraí. O carro não consegue tirar o cinto, velho. Segura a câmera aí. Mano, tem um pedaço de bala aqui, velho. Então é isso, então. É isso aí, ó. Cadê a gente? Vamos mostrar com o Tiro Lady agora. Vamos encontrar um Tiro Lady. Onde é que ele mora, né? Ih, esse cara aqui não é ele. Ô, menino, ó. Tá de sanguinha. Viu? Beleza? É. Ficou pura satisfação, hein? É. Ficou pura. Ficou pura. Ficou pura. Ai, ai, que canseiro. Só pra saber, esse aqui é Anderson. O que prometeu que ia com nós, não foi, né? É o tratante que largou nós. É, o tratante era 9 horas. Quora desculpa. Vocês apareceram há meio-dia aqui. Mas aí, estamos reunindo já, né? Mas tá bem, cara? Não, vai lá agora. Vamos lá. Ok, tá ruim? Meu senhor. Você foi a pé ou foi de... Eu subi de moto, filho. Ah, tá explicado. Nós sofremos, meu. Eu não fui, né? Se eu der a pé, eu não tava aguentando mais. Falei pra ir do ron. Eu não vou nessa fase, essa idade, mais, não. Eu vou descer que eu não tô aguentando mais, não. Não, mano. Tá doido, pia. Dá hora, mano. Que visão. Que visão. O quê? Pô, tem uma imagem da hora. Da hora, mano. Nossa, mas só mansão aqui, cara. Agora tá melhor, pio, ó. Então, galera, dê seu like, se inscreva. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.